Imagina ganhar na Mega Sena o prêmio de 65 milhões de reais? Preparamos para você uma dica espetacular. Divirta-se com a Mega Sena. É super fácil jogar. Sorteios toda quarta-feira e sábado. O que você está esperando? Não perca a próxima chance. Dica palpite da Mega Sena para o concurso 2484. Três apostas de nove números. Copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Segue as três apostas. Cada aposta tem nove números para você copiar. Inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe o nosso vídeo. Com as três apostas, mais chances de ganhar na Mega Sena. Com nossa dica especial, você poderá montar um bolão caixa, como três apostas de nove números, bolão com cinquenta cotas, valor da cota, 22 e 68. Obrigado por assistir mais um vídeo do canal Loterias de Cafácio.